Você já ouviu falar de síndrome de Kleinfelter, nome estranho, né? Bom, mas ela é muito mais frequente do que você pode imaginar. Eu sou a professora Renata Machado, endocrinologista infantil e fiz meu mestrado e doutorado na área de genética. Eu vou comentar rapidinho com vocês sobre essa síndrome. Então, ela acontece em uma para cada mil e cem nascimentos, ou seja, um para cada 600 meninos que nascem tem Kleinfelter. A gente, então, está perdendo chance de fazer diagnóstico, porque pouca gente conhece alguém com o diagnóstico firmado de síndrome de Kleinfelter. E por que ela acontece? Bom, geralmente, normalmente, as pessoas nascem com dois cromossomos sexuais, né? XX nas meninas, XY nos meninos. Quando existe um cromossomo X a mais e a pessoa nasce com 47 cromossomos ao invés de normalmente os 46 e 47 XXY, nasce um menino, mas com algumas alterações. Esse testículo, ele não é muito bem formado, é um testículo de genético e a produção de testosterona, ela é importante mesmo na fase intrauterina. Então, se o pediatra está bem de olho, já tem ao nascimento alguns sinais de que essa criança pode ter síndrome de Kleinfelter. Por exemplo, deve ser pesquisado em meninos que têm testículos pequenos e mais endurecidos, testículos fora da bolsa, também um pênis um pouquinho menor que a média, a gente tem que ficar de olho. Outra coisa é que essas crianças, além dessa questão do desenvolvimento sexual, existem alterações do desenvolvimento, principalmente na fala, há um atraso importante da fala e um desenvolvimento neuropsicomotor um pouco mais lento. Crescendo mais um pouquinho, os sintomas ficam mais evidentes. Então, são pessoas, são meninos que têm uma tendência de crescerem acima do percentil esperado para a família, então eles são mais altos do que o esperado para a família e tem uma proporção enucóide, ou seja, braços e pernas desproporcionalmente mais longos. Lembrando que na adolescência todo mundo fica um pouco com esse fenótipo enucóide, mas o Kleinfelter tem desde sempre, desde a primeira infância, ele já tem esse fenótipo um pouco mais, a gente falou enucóide, braços e pernas mais compridos desproporcionalmente ao tronco. Além disso, eles têm maior frequência de doenças autoimunes, principalmente da tireoide, problemas de síndrome metabólica também e as questões de desenvolvimento vão ficando ainda mais evidentes. A maioria tem o QI normal, mas podem ter alguns problemas pontuais de aprendizado, de atenção também, existe maior chance de TDAH, comportamento mais agressivo. Se você já sabe disso desde sempre, desde pequenininho, olha como é importante o diagnóstico precoce. Já pode intervir antes que essas condições fiquem mais difíceis de serem tratadas, né? Chegando na fase da puberdade, ele pode entrar em puberdade, mas ela não se desenvolve normalmente ou ele nem entra em em puberdade. E como a falha do testículo, o que que acontece? Não existe o feedback, então a pessoa vai ter LH e FSH altos, ou seja, o sistema nervoso tá tentando mandar essa gônada funcionar, mas ela não funciona. Então, quando você tem um atraso de puberdade com os hormônios da hipófise, LH e FSH altos, ou seja, um hipogonadismo hipergonadotrófico, você tem que provar que essa criança e adolescente não tem um Kleinfelter. E pasmem, muitas vezes, apesar disso tudo, passa batido e esse diagnóstico vai ser feito só lá na frente, na vida adulta, na clínica de infertilidade. Além de infertilidade, esses homens têm uma dificuldade de relacionamento sexual, né? Geralmente eles têm um déficit importante de testosterona, com redução da libido, impotência e às vezes vão procurar tratamento só lá na frente. Mas os sinais estão ali desde o nascimento, a gente tem que ficar esperto. O diagnóstico é feito com o cariótipo, que é um exame de sangue que conta todos os cromossomos e diz quem é quem ali. Vindo o cariótipo 47XXY ou algumas de suas variantes, tá aí. O diagnóstico tá feito e a gente precisa acompanhar, tratar esses meninos desde a mais interna infância. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.